Pois é, o corpo foi localizado no sítio Cardoso, na zona rural de Itacoaritinga do Norte. O homem foi identificado como sendo Janival de Lima Nunes, de 53 anos de idade. Ele foi assassinado à bala. No local, o efetivo da Guarda Civil Municipal de Itacoaritinga do Norte e a Polícia Militar do 24º BPM, realizando o isolamento da área do crime. Vou conversar aqui com o W Silva, que é a GCM de Itacoaritinga. Inicialmente, como foi que o efetivo teve conhecimento desse homicídio? Bom dia, Jota. Bom dia a todos, Santa Cruz Online. Pela manhã, quando assumimos o plantão, recebemos algumas informações no nosso funcional que haveria dois corpos na área de Itacoaritinga, sendo que um na divisa de Santa Cruz, a PM já estava fazendo isolamento da área. E havia outro aqui na entrada do Cardoso, no sentido Maracajá. Então, de imediato, nos deslocamos para cá. Chegamos aqui, fizemos um isolamento da área e estamos aguardando a perícia chegar para fazer o levantamento cadavérico. Aqui no local, parentes chegaram e reconheceram como sendo o Genival, que inclusive tem passagem pelo sistema prisional do estado de Pernambuco. Isso, né? Ao chegar aqui não tivemos conhecimento. Faz pouco tempo aí que a família chegou e reconheceu mesmo. O mesmo já tinha passagem, como você frisou, no sistema prisional. Soltou-se. Está com pouco mais de um ano, um ano e um mês, que estava em liberdade. Porém, infelizmente, quem passa por essa vida de coisas ilícitas, deixa rastro. Infelizmente, aí pode ter sido a causa desse homicídio. A família informou qual foi a bronca dele no passado? Segundo o irmão nos repassou, que ele foi preso, cumpriu 14 anos por tentativa de sequestro. Porém, o mesmo também nos falou que, mesmo após ter tido a liberdade aí do sistema prisional, continuava aí cometendo alguns delitos. A família tentou interver, né? Para trazer ele de volta para o seu e da família, porém o mesmo nunca aceitou. Então, até os próprios irmãos falaram que deixaram de lado, abriram mão, já que ele não queria ajuda. Aqui no local, a informação de que, possivelmente, o Genival foi assassinado durante a madrugada desta segunda-feira. É, informações se dão que teria sido pela madrugada. Porém, foi ouvido aqui por populares, nos passaram, que foi ouvido aí durante o final da tarde, onde alguns disparos de possíveis armas de fogo. Não se sabe se pode ter ligação com esse homicídio ou se era apenas caçadores dentro do mato. O Genival, era conhecido do seu efetivo? É, sim. A gente já, nosso efetivo aí já conduziu mesmo aí umas duas ou três vezes aí por deleitos aqui na região do Maracajá para a delegacia. Muito obrigado pelas informações. O nome do efetivo na ocorrência? É, está comigo nessa ocorrência o GCM Moura, o GCM Fem Moraes, o GCM Silva, o GCM Cavalho e o GCM Lira. Após conversar com o GCM W Silva, eu converso com o seu Marcos, que é irmão do Genival, irmão da vítima. Aqui no local, como foi que o senhor recebeu a informação da morte do seu irmão? Eu estava em casa, né, e como esperado, mandaram e vieram uma foto para mim e eu reconheci o corpo da hora. De casa mesmo eu reconheci. Então o senhor já esperava por essa notícia? É, rapaz, na verdade, nós somos uma família, graças a Deus, quem sabe, a sociedade em peso sabe quem é a família Nunes, principalmente lá da minha casa. Tem todas as procedências dos meus pais, que estão aqui na Quartinha do Norte, mas a família quando é grande sempre tem um que queira atrapalhar. E assim, né, a gente, quando a gente planta alguma coisa, é na esperança de colher. Então, isso aí foi a colheta da planta dele. O seu irmão já foi preso? Já passou 14 anos no presídio. Recentemente ele foi solto, aí veio aqui para o Maracajá. Depois a polícia perdeu de novo, conseguiu. E chegou o final. E ele trabalhava? Rapaz, antes de, de, aquele preso, ele era muito trabalhador, muito honesto, todo mundo conhecia, mas, sei lá, veio para frente, perdeu a cabeça, aí esqueceu de trabalhar, né? Aí deu algumas coisas por aí, aí foi preso, soltou, aí. Ele morava aqui no sítio Maracajá? Não, não, ele morava só domingos. Só que a gente tem uma casa aqui no sítio Maracajá, ele sempre fazia os apoios dele, às vezes vinha à noite e tal, mas ele não morava no Maracajá, não. O senhor lembra a última vez que conversou com o seu irmão? Lembro, tem, eu não tinha, a gente não tinha muita aproximação dele, a gente se afastou dele porque viu que não dava certo para a gente. Aí, uns 40 dias, por aí, eu encontrei ele no caminho ali, chamei ele, conversei com ele. E a resposta que ele deu para mim foi essa, que a gente não se preocupasse com ele, que tanto fazia estar vivo como está morto. Então, infelizmente, né, a gente somos da sociedade, temos uma família, a gente procurou se dedicar mais à família porque não podia largar a família para seguir uma criatura dessa, da maneira que ele estava fazendo, né? A família sempre dava conselhos a ele? Demais, demais. Falta de conselho, de apoio a ele para ele se reconciliar, a sociedade não faltou, né? Mas ele disse que o que tinha de mais valor na vida era meu pai e minha mãe, o caso dele, né? Morreu, disse, daí para frente, tanto faz matar como morrer. E chegou ao final, né? Ele tinha família, tinha filhos? Sim, tem duas filhas, muito desgostosas, ele estava ontem mesmo, o filho dele mandou uma mensagem para a gente, muito triste, disse, é tão bonito, vocês estão dentro com os filhos de vocês no restaurante, estava até em casa, fez seu churrasco e tudo, e eu dessa situação aqui, eu digo, é pesado. A gente, campeão, se sente muito por ser sangue, sangue é sangue... É irmão, né? É irmão, sangue é sangue. Agora a gente, temos um pouco, a gente está mais um pouco, assim, tranquilizado, porque eu sei que o bem não estava fazendo a sociedade, então não era do gosto da gente. Então, infelizmente, seu irmão, ultimamente, não abandonou o mundo do crime? Não, ele, eu creio que ele continuou. Eu não presenciei nada, mas as notícias eram essas. Ok, seu Marcos, muito obrigado pelas informações e meus sentimentos à família. Por nada, muito obrigado e bom trabalho para vocês e Deus proverá, Deus vai confortar nós, porque Deus sabe a vontade que a gente tinha com a pessoa de Genoval Nunes, mas não adianta um só querer, né? Se os dois quisessem, como a gente queria, estava mais fácil, estava aí na sociedade, mas, infelizmente, né, chegou o final. Então, tá aí, as informações em relação ao homicídio que aconteceu na zona rural de Itacoaritinho do Norte, mas, precisamente, no sítio Cardoso. Foi assassinado a bala, Genoval de Lima Nunes, de 53 anos de idade. Com informações policiais, Jota Lima, o comunicador da verdade. Comissão policiais, Jota Lima, a bala, 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 a bal